Distribuição Fox Filme do Brasil Morte na Estrada Versão Brasileira Dubla Vídeo São Paulo Está um dia lindo aqui em Sidney, uma manhã espetacular Bom dia Sidney, esta manhã nós temos nosso Top 100 com contagem regressiva Vamos voltar o relógio agora para 2001, onde você estava 5 anos atrás? Bond Beach Sidney, 2001 Consegui! Ah, não, laranja? É, pensei que você gostasse Quanto você pagou? Foi caro? Foi barato Nosso novo lar Gosta? Eu gostei Vou jogar, hein? Joga! Pega! Aê, boa Pronto? Está ótimo A viagem Cuidado, hein? Tchau, gente Tchau, hein? Tchau, gente Tchau Aproveite! Aproveite! Caminhões longos, 53 metros e meio. Isso não foi um beijo. O que foi isso? Obrigada. Ah, seu bobo. Me passa aquela blusa ali. Está aí. Estou congelando. Acho que vai aguentar? Acho que posso aguentar, sim. Ótimo. Se está feliz, está tudo bem, né? Está tudo bem. Só eu e você. T3, restaurante à beira da estrada. Está acordado? Estou. Quer ir abartecendo? Eu vou apagar. Está bom. Sábado, 14 de julho de 2001. Traz doces para a gente, tá? Tá. Você está aqui. Para onde vamos agora? Catherine. Está brincando? É longe. Bom, a gente podia parar e acampar na estrada para descansar. Sabe quanto tempo eu não vejo uma máquina de lavar a roupa? É lindo. É. E aí? Vamos andando? Não, não. Não, não. Não, não. É só droga de novo. Por favor, não. Não. O que é aquilo? Estranho, né? Eu vou parar e dar uma olhada. Não, Pete, não para. Alguém deve ter começado isso. O que é esse cara aqui? Ah, qual é, cara? Ultrapassa. Vai, então. Encosta. Ele está apontando para a gente? O que ele disse? O quê? Está apontando lá para trás. Saberíamos que tivesse alguma coisa errada. Acho melhor a gente parar e dar uma olhada. Eu tenho certeza que está tudo bem. Só leva um segundo. Pete, não para. O que um homem pode fazer? Um homem e um cachorro. Eu vi que estava saindo faísca atrás do carro. Ah, é? Eu nem percebi. Está saindo faísca do escapamento. Ah, que legal. É. Dá a partida e acelera, tá? Tá. Vai de novo. Sai do carro! Sai! Sai! Mãos atrás da cabeça, vai! A mão atrás da cabeça! Pete! 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 Ele não vai ajudar você, não! Não! Sai do carro! Pete! Pete! Desgraçada! Fica quieta, hein! Fica quieta! Não! Não! Pete! Fica com as pernas abaixadas! Fica abaixada, droga! Não! Não! Fica abaixada, droga! Pete! Não! 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 Você vai me enxergar! Cadê o Beat? Você machucou o Beat? O que vai fazer? O que vai fazer? Desgraçado! Desgraçado! Onde você está? Desgraçado! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por favor, para. Por favor. Para. 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 O que foi? Uma garota lá fora. Eu acho que atropelei. Eu vou te ajudar. Tá tudo bem. Vem até aqui. Tá tudo bem. Vem. Você tem que me ajudar. Calma, 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 calma. Você tem que me ajudar. Meu Deus. Ele é aquele homem. Calma. Eu vou tirar isso de você. Rodney, vem cá. Por favor, me ajuda. Eu ouvi o barulho e um tiro. Tá tudo bem. E eu não vi mais meu namorado. Eu não vi... Está tudo bem. Eu vou tirar isso de você. Qual é o seu nome? Joane. E o nome do seu namorado? Pete, eu tenho que encontrar. Eu tenho que encontrar meu namorado. Calma. Eu vou te ajudar. Tá legal? Eu estava bem aqui, sabe? Eu parei a nossa Kombi aqui em algum lugar. E eu vi ele mexendo na Kombi. O que é aquilo? O que é aquilo? Eu vi ele. Eu tenho certeza que o Pete está em algum lugar. Calma aí, calma aí. É por aqui, certo? Eu tenho certeza. Eu sei que ele vai estar por aqui. Ele tinha uma arma. Uma arma? Ele tinha uma arma? Eu sinto muito. A gente vai embora. Estamos indo pra Barrel Creek. Não, não. Mas o Pete, o Pete está aqui. Não, não, não. A gente tem que procurar ele. Não. Por favor. Vamos pra Barrel Creek. A gente chama a polícia pra vir aqui. Olha, a gente tem que chamar os tiros. A gente não pode fazer isso. A polícia vai vir. Mas vai levar umas três horas pra chegar até aqui. Os policiais estão esperando pra falar com você, meu bem. Tem que vir com a gente. Vem. A gente vai cuidar de você. Hotel de Barrel Creek. Está tudo bem. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tudo bem, tudo bem. Calma, calma. Por favor. Tem um lugar onde possamos conversar? Sim, na cozinha. Por favor. A gente estava indo pela Stuart Highway e esse homem parou a gente e ele tinha um bigode, estava usando um boné, olhos fundos e ele tinha também... O cabelo? O cabelo era liso e parecia um homem das redondezas. Redondezas? É, ele tinha uma caminhonete e parecia um utilitário, era assim que ele chamava, era assim... Um utilitário branco. Olha, não podemos fazer depois, vamos procurar o Pete. Escuta, é importante fazermos isso enquanto sua memória ainda está fresca. Tudo bem? Tá, tá, tá. Disse que ele empurrou você da frente para trás da caminhonete. Como ele fez isso? Tinha... Tinha... Tinha um assento reclinável. Eu acho que era isso e ele me jogou lá dentro. Eu acho que era isso, foi isso. Um cachorro. Ele não latiu? Não. Mas era um cachorro do campo? Parecia um crão, mas não do tipo que temos em casa. Que tipo você tem em casa? Não era um animal de estimação, fazia papel de cachorro. Então, como o cachorro não conseguiu encontrar você no mato sem ele fazer papel de cachorro? Eu não sei, eu não sei, eu nem sei quanto tempo o homem estava me procurando. Olha, enquanto a gente está aqui, pode estar acontecendo alguma coisa com o Pete. Podemos encontrá-lo. Alguma coisa na história não faz sentido, senhor. Quantos utilitários já viu com o banco da frente reclinável? E tem um cachorro. Não vamos tirar conclusões. Vamos ver o que tem lá fora. Vamos ver o que tem lá fora. Se tiver alguém na Kombi... Saia imediatamente. Está limpa. O apanhador no campo de centeio. Encontramos a Kombi. É, também encontramos mais alguma coisa, senhor. Parece que tem sangue aqui embaixo. 20 horas após o desaparecimento de Peter Falcone. É ele. Com licença. Bom dia, amigo. Mark Wilton, da Central em Advogados. Como vai? Já encontraram alguma evidência que confirme a história da garota? Sem comentários. Oi. Oi. Eu sou a Ellen. Eu e o Lé somos donos do local. Essa pobre garota... Encontraram ele. Eu acho que não. Mas encontramos uma grande poça de sangue na estrada. Eu acho que deve se preparar para o pior. Tem alguém que quer que a gente avise na Inglaterra? Não. Obrigada. E como é que essa Joanne Liz é, hein? Ela gosta de chá. Eu fiz chá o dia todo para ela. Nem diz por favor ou obrigada. Ela está passando por uma barra mesmo. Ela chorou quando eu a levei ao banheiro. Cat. Mark Wilton, o que está fazendo rondando o meu quintal? Oh, vai, querido. E aí? Como estão tratando a garota? Como nada. Eles vão levá-la para Alice Springs. Perguntaram se ela tem algum lugar para ficar. O namorado dela acabou de ser assassinado. Ainda não sabemos, com certeza. E a mãe dela está na Inglaterra. Ela não pode ir para lá. A mãe é muito pobre, não quer problemas. Eu sinto pena dela, Mark. Ela está sozinha. Eu vou para Alice Springs com ela. Vou colocar ela na casa ali para antes. Tudo bem. Só diz a Joanne que se ela quiser conversar, eu estou aqui. Tá. Tudo bem. Tchau. É, o cara tinha um cachorro, mas não encontraram. Não. Ela disse que estava com as mãos amarradas para trás, mas quando a caminhonete chegou, estavam na frente. Bom, é que isso não faz sentido. Não. Não. Vão levá-la para Alice Springs agora. Ah, espera um pouco. Ela está vindo. Eu tenho que ir. Tchau, querida. No sábado à tarde, Peter Falcone, de 28 anos, e Joanne Liz, de 27, estavam indo de Alice Springs para o norte. Eles foram parados em Barrow Creek. O Sr. Falcone saiu do carro e foi a última vez que Joanne Liz ouviu. Por volta da uma da manhã, o motorista estava numa estrada de... Bem-vindo a Alice Springs. Uma grande quantidade de óleo de Trayvon Creek. E isso é o que nós sabemos sobre a descrição até o momento. Bem, o suposto criminoso foi descrito como um homem entre 40 e 45 anos ou um pouco mais. Tem cabelos lisos e escuros até o ombro, um pouco grisalhos, um rosto fino e comprido. Tem um bigode comprido que vai até o canto de baixo da boca. Grandes bolsas embaixo dos olhos. Eles ficaram com você lá por seis horas. O que estavam fazendo? Perguntas, outras declarações. Eles perderam a última. Por que estão fazendo você passar por tudo isso? Se for ajudar a encontrar o Pete, faço qualquer coisa. Vou fazer uma xícara de chá, tá bom, querida? Vou fazer uma xícara de chá, tá bom? Vou fazer uma xícara de chá de deixar o presente. Acícara de chá. O que a gente fica andar mais... Aí é o pesto. Aí é o pessoal dos olhos. Aqui tem benchas para conseguir parar de fazer a chá. lede. Hoje, uma das maiores operações de busca e bloqueio... Quatro dias após o desaparecimento de Peter Falcone. Estamos vasculhando cada quilômetro quadrado do sul ao norte do território. Bem, a mídia inglesa espalhou a história do território do norte. As filmas e jornalistas interestatuais de outros... Chamadas na BBC agora, e do outro lado do território norte, Joanne Lisa permanece sem localização em Alice Springs. Foi encontrado no sábado, enquanto a polícia busca na zona rural. Peter ainda está traumatizada para falar. Ah, não, ela não pode falar com ninguém agora, tá bom? Tchau. Era da TV. Como souberam que está aqui? A polícia disse para não falar com os jornalistas. Joanne, há comentários por aí. Estão dizendo... Que você... Ficou sentada enquanto o Pete foi morto na Kombi. O quê? E que foi estuprada. Mas eu não fui. Como podem dizer isso? Alô? Não, desculpe. Ela não vai falar com ninguém. Obrigada. Isso está saindo do controle. Mark é um jornalista local. Não é como esses figurões da cidade. Ele vai cuidar de você. Olha, a polícia não está te contando tudo. Eles... Aparentemente, eles têm um vídeo do suspeito numa parada de caminhões. E quem é ele? Eu não sei, mas vou descobrir. Não se preocupe. Por que não me contaram? Eu não sei. Mas manter a imprensa longe é loucura. Quer dizer, a polícia não ajuda. Passam informações aos poucos. Não estão fazendo nenhum favor a você. Olha, eu... Eu não quero falar mal da polícia. Está legal? Eu entendo. Olha. Vamos escolher a sua história, está bom? Está bom? Está bom. Está pronto? Vai, se a Santal de João pode fazer isso, você também pode. Anda, vai! Não é possível. A minha sobrinha é bailarina. Ela diz que leva anos para aprender uma coisa dessa. É porque você não está usando sua roupa de bailarina. Vai, fora, Frank. O que está acontecendo? A polícia disse que a Jo estava tentando passar as mãos dela de trás para frente, quando ela estava escondida no mato. E ele está testando. Eu não acho que ela esteja mentindo. Quando eu a vi, ela estava muito traumatizada. Ei. Você é a Mark Wilton, não é? Sou. Eu sou o Frank Thorne. Manda mais um. Agora seu amigo Mark está escrevendo na Sunday Times. Já sabia disso? Liz teve que encarar um novo teste de paciência da polícia do território do norte. Eu pedi para ele não escrever sobre a polícia. Ele escreveu isso com outro jornalista. Estão sempre dizendo isso, todos os jornais. E olha só isso. Era três da manhã e Joanne Liz acordou com um estalo e o corpo dela doía tanto de soluçar. Como é que ele sabe disso? Até parece que ele estava comigo na cama. Já sabe de mais alguma coisa? Já sabe de mais alguma coisa? Aqui, por favor. Uma pergunta de cada vez, por favor. Por favor. Tem mais alguma pista do homem? Ainda não temos nenhuma pista que nos leve ao homem. Mark Wilton, central e advogados. Estão longe de uma identificação positiva da foto da parada de caminhões? Sem comentários. Joanne Liz tem algum histórico de problemas mentais? Acho essa pergunta ofensiva. Próxima. Acho que devemos mudar de canal. Ela é suspeita nesse caso? Ela ainda não é suspeita. Mas isso é ridículo. Como assim suspeita? Sem comentar. Se quiser um bom advogado, Mark encontrará um pra você. Mark é um dos motivos pelo qual eles não confiam em mim. Eu vou encerrar a entrevista coletiva. A imprensa tem o direito de saber o que está acontecendo para poder informar os fatos da população. Mas isso não lhes dá esse direito. Eu acho que não é boa ideia eu ficar aqui. Vamos fazer imprensa. Ah, que palhaçada. Olha, continuaremos com mais algumas perguntas. Isso era só isso. Não, 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 não. Muito bem. O povo quer saber. Por favor, confirma nenhuma outra aeronave na vizinhança. Confirmado, nenhuma outra aeronave na vizinhança. Brian? Dez dias após o desaparecimento de Peter Balcone. Alguma novidade sobre a tiradão, comissário? É verdade que encontrou o corpo ao sul de Alice Springs? Não há nenhuma verdade nisso. Está mentindo! Bom, eu vim para cá hoje porque... Estou preocupado que esse caso não está indo tão bem quanto deveria. Quer dizer por que você não encontra o homem? Precisamos trabalhar juntos nisso. Estou me referindo a lidar com a imprensa. Eu não estou falando com eles. E eu já dei uma entrevista. Nossos telefones não param de tocar. As pessoas querem informação. Mas está na primeira página de todos os jornais. As pessoas precisam ouvir isso de você. Por quê? Por que acham que eu estou mentindo? Prove que estão errados. Diga a eles. Diga a eles que tem um atirador lá fora que precisa ser apanhado. E fazer a polícia achar que eu sou suspeita nesse caso? É claro que não. Mas você precisa lidar com a imprensa. E aí acha que eles vão ajudar a encontrar o Pete? Acho. Tá, então eu faço isso. A senhorita Liz está com a lista de perguntas. E estará aqui em instantes. Tudo bem, ela vai falar pra gente. Porque não havia nenhuma digital. Eu não sei... O que aconteceu com o Pete? Se eu soubesse, eu não estaria mais aqui. É só uma lista de perguntas em imprensa para manter a bola rodando. Eu só vou responder... Essas perguntas. Ah, por favor, seja razoável. Senão, não vou responder. Eu não vou. A senhorita Liz só vai ficar com o repórter e um cameraman na sala. Calma, por favor. Vamos armar um videolink com a outra sala no corredor. A senhorita Liz disse que só vai responder essas três perguntas. As perguntas que ela está preparada para responder, elas todas têm a ver com a imprensa. Por que? Vamos irritá-la. Qual é o problema dela? Alguma coisa me diz que ela não vai falar. Vá atrás dela. Nosso propósito nesse estágio era mandar um recado para toda a Austrália, na esperança de que pudéssemos achar a pessoa que acreditamos ser, o assassino de Peter Falconio. Com certeza, nós a encorajamos a falar com a imprensa. A imprensa mundial veio para cá para ajudar a dar publicidade ao caso na esperança de encontrarem esse homem. Ela se recusa a cooperar. Ela se recusa a falar conosco. Eu acho que depende de como a pessoa vê os repórteres. Eles informam os fatos ou não. Será que torcem as palavras dela? Tudo certo? Pronta? Se eu pudesse dizer alguma coisa ao homem que fez isso, eu pediria a ele para informar a polícia onde está o Pete. Eu tenho um problema com toda a imprensa que distorce a verdade e põe em dúvida a minha história. E todos que me conhecem, acreditem em mim. Peter Falconio, recompensa 250 mil. Estão prontos para você. Vamos lá? O que quer? Precisamos ir além dos aspectos da sua declaração que não pôde explicar. E gostaríamos de conversar sobre o Peter. Quer que eu diga de novo? E de novo? Não, como se sente em relação a ele? Como descreveria a sua relação com ele? Eu não posso falar sobre o Pete agora. Por que não? O que querem de mim? Nesse momento estamos focados na família do Pete. Eles precisam levá-lo para casa. Pode nos ajudar nisso, Joanne? Eu já ajudei em tudo o que eu podia. Tem certeza? Nós entendemos que quer voltar para a Inglaterra. Eu não quero voltar, mas eu sei que eu não tenho serventia aqui. Olha, por mais que possam pensar, tem um homem... Tem um homem lá fora que fará isso de novo, a menos que você o encontre. Será que eu posso ir agora? Pode sim. Quer continuar vigiando ela? Em tudo, até ela ir embora. Telefonemas, e-mails e tudo mais. Não encontraram digitais no homem armado, apesar da polícia estar usando especialistas aborígenes rastreadores. Os rastreadores também disseram que ninguém havia sentado no esconderijo no mato há menos de cinco horas, e Joanne disse que tinha sentado. Ela disse que ele passou a menos de dois metros dela. Bom, se passou mesmo, é pura sorte. Eu sempre quis saber por que alguém atiraria em outra pessoa um completo estranho de sangue frio ao lado da estrada, e depois deixa só uma testemunha para identificá-lo. Trinta dias após o desaparecimento de Peter Falcone. Hildersfield, Inglaterra. Bom dia, eu sou o Stephen Leilor com as últimas notícias da Austrália. O Sr. Falcone teve a última conversa com o irmão dele cerca de um mês antes dele desaparecer. Alô? Joanne, oi. Aqui é Martin Bashir, do Show da Noite da ITV. Eu já disse para o seu produtor que não está interessado. Por favor, não desligue. Eu só quero me encontrar com você e explicar. Eu posso ajudar com a sua história e é óbvio que tem dinheiro envolvido. Olha, eu não posso falar agora, tá? Joanne, só um minuto. Entendemos por que Joanne Leis, na verdade, deixou a Austrália. Ela deixou a Austrália. Ela pegou um voo para Singapura às 13h30 da tarde e no nosso horário. Obrigado pela informação externa. Por nada, Alan. Sempre à disposição. Souberam mais alguma coisa da polícia australiana? Continuamos em contato. Pelo jeito, eles não têm muitas pistas. O que vai fazer agora? Vou voltar para Brighton. Me sinto mais perto do Pitt lá. Diploma da Universidade de Brighton. A mamãe não quer que tire nenhuma das coisas do Pitt. Não até ele voltar para pegar. Agora teria que ser um milagre. Não teria? Não teria. Teria. Como se sente? Nervosa. Eu odeio falar sobre mim. Não seja boba. Vai se sair super bem. Agora, vamos falar sobre como se sente com relação ao Pitt. Tá bom? Aham. Para eu poder fazer o que eu tenho que fazer com a polícia australiana, o que basicamente é muita humilhação para eles, os telespectadores têm que entender que o motivo de tudo isso é que o Pitt era um bom homem. Pode me ajudar com isso, Joanne? Posso. Tudo bem, a um está boa. Mexa um pouco. Assim, assim está bom. Tudo bem, Márcia, é com você. As pessoas têm acusado você de ser fria. Como responde a isso? Eu... controlo meus sentimentos. É verdade. Em Alice Springs, depois do ataque. Eu chorava todos os dias. Mas... não na frente das câmeras. Corte pra um. Eu não queria que minha mãe visse. E o Pitt? Como se sente com relação ao Pitt? Por onde quer que eu comece? Brighton. No dia da formatura dele, tem uma foto de vocês dois juntos. Nesta edição especial do Show da Noite, Joanne Liss conta a história do que aconteceu com ela na noite em que ela diz que o namorado dela foi assassinado. Ela diz? Não há arma, nem corpo. E tem sangue do Pitt no chão. Algumas pessoas dizem que quem matou Peter foi Joanne. Para não deixar nenhuma dúvida, porque eu sei que... esta é a pergunta que as pessoas querem que eu faça a você. Você matou... Peter Falcone? Não. Não matei. O desaparecimento ou a morte de Peter Falcone permanece um mistério. A polícia não tem novas pistas, a menos que haja uma grande novidade. Então parece improvável que o interior australiano irá desistir dos segredos sobre o que aconteceu com Peter Falcone. Troca! Dez meses após o desaparecimento de Peter Falcone É furo. Ah, que droga! Ah, não acredito. Parado aí! Não se mexa! Parado! Peguei! Fica onde está! Happy, Happy. Desta vez você está encrencado. Você vai sumir por um bom tempo. Posso ter alguma coisa para você. Não, não. Nem entende isso. Peter Falcone. Aquele cretino. Um amigo meu reconheceu ele. Por que ele reconheceu? Ele falou alguma coisa sobre enterrar um corpo no esgoto. É fácil de cavar, e ele reconheceu. E onde está esse seu amigo? Ele vazou. Mas acho que dá para ajudar a encontrar ele. Parado! Polícia fica onde está! De joelhos! De joelhos! No avião de joelhos! Vai! A joelha! Bota a mão na cabeça! Isso! Vai! Bota a mão na cabeça! Rápido! Fica onde você está! Isso! Seus desgraçados estão armando para mim! Seus desgraçados! Não, não, não! Vai, levanta aí! Armação! Seus desgraçados armaram para mim! Desgraçados! Brickton, Inglaterra. Delegacia de polícia de Brighton. Eu sou o Philip Banton, advogado oficial da família de Cho. Sou a sargento, detetive Keanu. Mick Jones. Bem-vindo, ensolarada Brighton. Ótimo. É ele. É esse homem. Que fique registrado que Joanne Lees escolheu a fotografia de número 10, Bradley Murdock. Eu tô certa, não tô? É, ele é o homem que foi preso. Então, o que acontece agora? O homem acusado de assassinar... Darwin, Austrália. Falconeu chegou em Darwin hoje sob forte proteção policial. O chefe da promotoria do território do norte, Rex Wilde, disse aos oficiais que não haveria comunicação com a imprensa. Bradley Murdock está sendo mandado de volta à prisão em Darwin. As evidências contra ele serão colocadas na frente de um magistrado que decidirá se existe prova para acusá-lo pelo assassinato de Peter Falconeu e a tentativa de sequestro de Joanne Lees. Cabinete do diretor da promotoria pública. Bom dia, bom dia, bom dia. Digam olá para Anne. Oi. Ela é nova na nossa equipe. O que sabe sobre o caso de Lindy Chamberlain? Bom dia. Bom dia. Oi. Oi. Ela disse que o bebê foi morto por um cachorro. Ninguém acreditou. Ela foi para a prisão e foi solta sobre apelação. Entre, entre. Na visão do território do norte, o caso Chamberlain foi um desastre. A polícia saiu disso com cara de palhaço. Sente-se. Tá bem. O sistema legal é péssimo também. Lindy tem que cumprir a pena. Ela já cumpriu três anos. E nosso trabalho, como promotores públicos do território do norte, é garantir que nada disso venha a acontecer de novo. Quem está mentindo? Vítimas e acusados. Eles têm que ter um final justo. Aí vem ela. Joanne, bem-vinda a Darwin. Sou o Tony Elliot, essa é a Anne Bammett. Oi. Oi. Bagagem? O plano do Rex de trazer você para cá uma semana antes funcionou. Sem imprensa. Eu não vou dar nenhuma entrevista. Nem fotos. Nada. Oi, Joe. Eu sou o Rex. Eu prefiro a Joanne. Joanne, então. Vou te mostrar o lugar. Como foi o voo? Bem. Como sabe, você estará colocando a evidência na frente de um magistrado. É uma formalidade. Faz parte do processo legal australiano. Fui informada que o caso pode sair do tribunal nesse estágio. Teoricamente, sim, mas não é comum. Meu escritório está trabalhando duro neste caso. Vamos colocar um novo sistema de computação e eles estão construindo um novo tribunal. Podemos falar a sós? Por favor. Venha comigo. Não estou satisfeita com a forma que esse caso está sendo conduzido. A polícia, desde o começo, eles têm sido... Bom, digamos que eles não estão sendo simpáticos. Ah, entendo. É advogado da polícia? Eu sou o diretor da promotoria pública. Eu represento a comunidade nos casos enviados pela polícia. Então você? Somos independentes. Já trabalhou fora do território do norte? Eu fui advogado por 20 anos em Melbourne, antes de vir para cá. E antes que pergunte, este não é meu primeiro julgamento de assassinato. E provavelmente estarei representando outros julgamentos de assassinato ao mesmo tempo que este. Espero que tenha tempo para se concentrar neste. Ela é incrível. Quero saber o que o júri vai achar dela. Esses e-mails, você já viu? O quê? Eu acho que ela está escondendo alguma coisa. Acho que tem outro cara. Você quer um copo de água? Uma xícara de café? Só quero começar logo com isso. Isto é o que vai acontecer. Você vai ficar em pé na frente de um magistrado... E eu vou te fazer perguntas. Você vai tentar montar para ele uma imagem da sua vida com o Pete. Do seu relacionamento. Depois passamos... Para sua viagem de Sydney para Alice Springs. E finalmente vamos falar da noite do ataque. Por você tudo bem? Então saiu de Sydney... Viajou até Alice Springs... Numa Kombi. Gostou disso? Poderia ter... Feito isso parando em Hotel Quatro Estrelas, mas... Sim. Você gostava da dureza... De estar com o Pete? É claro. Por que não? O que quer que eu diga? É inútil ilustrar que vocês eram um casal apaixonado. Antes de continuarmos com o resto da sua história... Precisamos encaminhar isto. Querido Steve, por favor escreva para mim, Joanne. Preciso perguntar a você sobre esse relacionamento. Não era um relacionamento. Era uma amizade. Deixei claro isso para a polícia. Nunca escondi nada. Vamos rever um pouco. Como a polícia descobriu sobre isso? Querido Steve... Por favor, venha me ver. Estão esperando. Eu estava tão concentrada... Em... Encontrar o Pete... Que eu não percebi como isso acabou... Acabou aparecendo. Então, quem é o Steph? É um nome que eu uso... Para um amigo chamado Nick Riley. Por que usa esse nome? Ele é... Eu não queria que o Pete soubesse... Que estava trocando e-mails. E por que não queria que soubéssemos também? Acho que isso não é da conta de vocês. Essa é uma investigação de assassinato, Joanne. Tudo é da nossa conta. Agora nos fale sobre Nick Riley. Ele era amigo de... Alguns amigos do meu trabalho. Só estava me divertindo um pouco. Eu nunca fui para a faculdade. Nunca tive esse tipo de vida social. O Pete teve, eu não. Era uma amizade... Que passou dos limites. Nada mais que isso. O Nick não teve nada a ver com o que aconteceu. O Joe, sou eu, o Vince. Como é que você está? Oi. Eu esperava encontrar você. Eu estou aqui para testemunhar. Não me reconhece nessa cadeira de roda, né? Uma empilhadeira caiu em cima de mim. Eu tenho que ir. O carro está esperando. Você tinha que levar isso na frente do magistrado. Continue assim e pergunte a ela quem é Nick Riley. Isso não é relevante para o caso. E daí? Se a defesa trouxer isso à tona em nós, não. Vamos ficar com caras de idiotas. Preciso ganhar confiança dela. Ela estragou tudo. Isso é problema dela, não nosso. Porque esse Audi encontra isso na polícia. Eu estou conduzindo esse caso, Tony. Do meu jeito. Mark. Ah, Frank. Parabéns, editor do noticiário Território do Norte. Não é? É. Veio para ver o grande homem pessoalmente? É, o que tem de mais nesse grande auge mesmo. Ah, ele dá uma ótima manchete. Se existe algum homem que pode livrar o Murdoch, é o grande auge. Muito obrigado. Eu pedi esta reunião porque, diferente do diretor da procuradoria, Brad Murdoch, não tem porta-voz para falar por ele. Ele não tem um website. Ele tem uma suposição de inocência. E o direito absoluto de ter um julgamento justo. Eu e o Twig estamos aqui para garantir que ele tem um. Um dos maiores casos de assassinato dos últimos tempos... Dois anos depois do desaparecimento de Peter Polka. Um dos casos de assassinato mais sensacionais... Esperado nas últimas seis semanas. Começou em Darwin nos últimos dias. Pretendia ser chamado no julgamento. A polícia já tirou mais de seiscentas testemunhas a dez julgamentos. Tem providências na próxima semana. E cada dia Bradley Murdoch será levado em um carro da polícia. Joanne aparentava calma quando entrou no tribunal. Nós vamos terminar no intervalo da manhã. Então esteja pronta, está bem? Vai trazer o Nick? Não. Obrigada. Se a defesa fizer isso, vou pedir objeção. Agora, Joanne... Você identificou o Bradley Murdoch numa fotografia. Ele estará em pé na sua frente hoje. Isso é uma coisa que eu peço a todas as minhas testemunhas. Não tem nada a ver com você em particular. É só uma coisa que eu gostaria que fizesse para mim. O quê? Quero que dê uma boa olhada nele. Quero que a gente saiba que pegamos o homem certo. Vai, sai do carro! E aí Tchau, tchau. O testemunho que dará agora será a verdade. Toda a verdade e nada mais que a verdade. Diga, por favor, que Deus me ajude. Que Deus me ajude. Pode sentar. No dia 14 de julho, quando esteve em Alice Springs, como você e Pete estavam? Nós estávamos bem. Sabe que temos testemunhas que dizem terem visto vocês no restaurante e estavam discutindo. Objeção. Se existem testemunhas, temos que ter os nomes delas. Aceito. Então, não havia problema com o relacionamento? Problema nenhum. Vocês saíram de Sydney no começo de junho. Está correto? Sim. Consegue lembrar que rota pegaram? Teria que me mostrar um mapa. Quando esteve em Alice Springs, depois do suposto ataque, tinha um registro secreto de e-mail? Quem é Steph, Srta. Liz? Eu não sei. Steph não é um nome falso de alguém com quem estava se correspondendo chamado Nick? Objeção para esta linha de pergunta. Quem é Nick? Um amigo. Um amigo com quem tinha um relacionamento sexual? Isto não é relevante ao caso. A testemunha descreveu um quadro de um relacionamento harmonioso com Peter Falcone. Esse não é necessariamente o caso. Eu devo estar a par para explorar isso. Pode continuar. Teve um relacionamento sexual com Nick Riley enquanto estava em Sydney? Não. Verdade? Sim. Joanne Liz confessou que tinha um amante enquanto estava na Austrália. Ela confessou que tinha um amante na Austrália. Eu fiz o pitch de bobo na frente de todas aquelas pessoas. Vamos colocar você no voo hoje à noite. Disse que deixaria ele de fora. Está fora do caminho agora. Não pode usar o mesmo truque no julgamento. Eu fiquei parada lá, sendo atacada, enquanto ele e aquele homem, ele estava sentado lá assistindo. Estão prestes a dar um final justo para ele. Estamos fazendo o possível. Enquanto a mim, enquanto me dar um final justo... Poxa, você disse que... Deveria estar cuidando de mim. Disse que ninguém acreditou em você. Eu acredito. Não tenho dúvidas de que aquele homem no banco dos réus é um assassino frio. Agora temos que esperar pelo julgamento. Não. Você tem que esperar pelo julgamento. E eu não tenho que fazer mais nada. Vence. Está tudo bem, Joraine. Está tudo bem, Joraine. Joraine Liz confessou que tinha um amante enquanto estava na Austrália com Peter Balconio. Agora, o que Joraine Liz disse realmente sobre isso, hein? Ela continuou com as respostas curtas hoje, mas a defesa foi direta quando perguntou se ela tinha um relacionamento sexual com o Nick, enquanto ela estava viajando com Peter Balconio. E ela demorou um pouco antes de responder. Depois disse sim, mas ela acrescentou que não considera isso um caso nem um relacionamento. E ela contactou esse Nick depois que Peter Balconio aparentemente foi assassinado, não foi? Eu me diverti com o Nick. Muito. E depois eu fiquei confusa entre ele e o Pete. O Pete era maravilhoso. Eu não o merecia. As pessoas têm casos, Joraine. Maldito Nick e Riley. O pior é que não significava nada. Sabe o que é pior? Nunca vou poder esclarecer isso com o Pete. Nunca vou poder pedir desculpa. O acusado e o advogado podem ficar em pé, por favor. Eu decido que há evidências suficientes para o Sr. Murdoch ser julgado. O Sr. Aldi nos deu uma pequena amostra do tipo de defesa que ele vai fazer. Ele vai fazer miséria neste caso. E ele vai dizer ao júri que eles todos são muito compreensivos. Vamos colocar cada pedaço da evidência na frente do júri. E depois de eles terem ouvido, vamos confiar que eles cheguem a uma conclusão acertada. Agora, Tony, eu quero mais teses de argumentação. Yann, verifique aquele veículo. Eu quero saber que parte da história de Joraine nós podemos substanciar e que parte não podemos. E quero que convoquem cada testemunha envolvida neste caso. Podemos ligar para quantas testemunhas conseguimos, mas sem a Joraine não teremos um caso. Ela vai voltar? Eu não sei. Aqui é Rex Wilde, Joraine. Estou ligando para manter informada sobre o que está acontecendo aqui. Você pode não querer falar conosco, mas acho que é importante você saber o que aconteceu. Descobrimos que a perícia colheu o material do motor da Kombi, Sui de Pit. O resultado foi insatisfatório para eles considerarem, então eles não admitiram como evidência. Estivemos fazendo algumas pesquisas. Existe alguém aí perto de você na Inglaterra, em Yorkshire? Bom, ele tem um método de teste que lê resultados de peso molecular. Estamos tentando convencê-lo a vir para cá. Preciso muito falar com você. Se estiver aí, atenda, por favor. Não podemos atender agora, mas deixe seu recado. Sou eu de novo. E Darwin Rex Wilde para Joraine. Estou me tornando íntimo da sua secretária eletrônica. E outra coisa interessante está para acontecer com nosso amigo Sr. Murdoch. Descobrimos que ele estava cadregando o fio do seu cabelo nos objetos pessoais dele como um tipo de símbolo. O que tem o meu cabelo? Joraine. Alô. Que bom, você está aí. Lembra quando Murdoch foi preso? A polícia revirou o que estava com ele e descobriram um fio que era parecido com o seu. Bom, eles aceitaram a evidência e... Veja, Anne está aqui. Ela sabe como fazer isso melhor do que eu. Ela pode te contar tudo. Oi, Joraine. É bom falar com você. Parece que a polícia encontrou um fio de cabelo parecido com o seu, preso ao coldre do Murdoch. Isso é mantido como importância simbólica. Assassinos sempre fazem isso. Guardam alguma coisa que pertenceu às suas vítimas. Como isso foi parar lá? Estamos pensando nisso. Tudo bem. Eu perdi meu emprego na agência de viagem. Porque as pessoas não paravam de olhar para mim. Mas consegui um novo emprego. Com adultos vulneráveis. Eu gosto disso. Sei tudo sobre o assunto. Estamos aguardando ansiosos para vê-lo no mês que vem no julgamento. Me ligue para contar novidades. Bom, ela não disse que não virá. Portanto, vamos continuar presumindo que ela estará aqui. Doutor Whittaker. Sim. Tony. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Nós a testamos, mas qualquer amostra de DNA encontrada nela ficou muito aquém para considerarmos. Presumo que estejam sendo cuidados por um grande número de pessoas. Eu acho que não. Alguém as deixou separadas? As laçadas? Não. Esta fita, a parte de trás dela foi colada. Pode ter coletado suor, pedaços de pele de outra pessoa que fez algema. Pode testar? Mas é claro. O que foi que eu disse? Que tínhamos que dar uma outra olhada nas algemas, e no DNA do Murdoch? Pelo amor de Deus. Alô, Joane. É o Rex. Acho que já soube das... O julgamento de Falcone é adiado. Bom, a revisão desta nova evidência será o motivo de um atraso no julgamento. Sim, eu vi, eu vi, eu vi os jornais. Você tem ideia de como é essa espera? É insuportável. Eu tive que mudar de novo por causa da imprensa. Tem que estar aqui. Para quê? Para ficar parada na frente daquele advogado e ser humilhada? Para os jornais escreverem mais lixo sobre mim? Ouça, eu vou tirar o Nick do caminho na minha primeira pergunta. Vai acabar logo. Eu não vou voltar para o julgamento. Joane tem que voltar. Não podemos fazer isso sem você. Eu sei que muitas pessoas te decepcionaram. Eu também, durante meu desempenho, mas... Olha, estamos do seu lado. Só tem que nos encontrar na metade do caminho. Eu não posso fazer isso. Joane, você teve mais coragem do que todos nós juntos. Você fugiu daquele safado para começar. Quem você quer que esteja com você no julgamento? Quero dizer, vamos pagar alguém para estar do seu lado. Só tem uma pessoa que eu quero. Você vai fazer isso por ele. Joane, o nosso caso está três vezes mais forte agora com esta nova evidência. Por favor, Joane, só mais um empurrãozinho. Estamos quase lá. Joane Lee chegou ao aeroporto de Darwin, acompanhada pelo sargento, detetive Phil Benton, um oficial da polícia de Brighton. Joane! Joane, por favor! Joane, por favor! Responda! Joane, é só uma pergunta. No primeiro dia de julgamento de Bradley, Murdoch, os pais e o irmão de Peter Falcone, o Cole, acompanharam Joane e Liz no tribunal de Darwin. A acusada de assassinar Peter Falcone pela primeira vez desde julho de 2001, estava usando uma cabeça branca, de manas compridas, saia preta e estava com o cabelo preso. Por favor, Joane! Joane! Eu estou bem? Está ótima. Tem umas coisinhas que precisamos conversar. O veículo. Checamos todas as possibilidades e não tem como haver uma abertura entre os bancos. Então, por que eu me lembro disso? Você levou um golpe forte na cabeça. O cérebro pode pregar peças. Pode ter sido isso. Acho que também deveria mostrar ao júri como conseguiu trazer suas mãos de trás para a frente. Mostrar? Amaramos você. E depois você mostra como escapou. Não na frente daquele homem. Tudo bem. Mas vai tentar contar a sua história para o júri. Pode mostrar sua emoção, principalmente sobre o Pete. Eu pensei que... Que eu ia morrer. E eu estava... Apavorada, achando que... Ele fosse me violentar. E depois... Eu perguntei... Eu perguntei... Se... Ele tinha tirado no Pete e... Ele não respondeu. Foi... Foi... Quando eu pensei que ele tinha... Que ele tinha... Matado... O Pete. Quais eram seus planos futuros com o Pete? Podem nos falar sobre eles? Nós íamos... Estar em Fiji... Para o nosso aniversário. Estávamos... Falando sobre isso. Sobre... Ela não consegue. Não consegue se abrir. Ela foi bem. Devia tê-la forçado mais. O júri não simpatiza com ela. E se não gostam dela, não irão condená-lo. Até amanhã. Ele é muito calmo. Vamos fazer como ele. Vindo de você? Estamos no tribunal. Somos uma equipe. Jogamos como um time. Mesmo quando perdemos? Mesmo quando perdemos. Quando você falou com a polícia... Acreditava que o homem empurrou você... Da frente da cabine para trás. Por que sua lembrança mudou tanto? Bom... Naquela época... Eu acreditava que tinha sido empurrada... Da frente para trás. Só depois... De algum tempo... Eu comecei a me questionar. É mesmo? Então nega que disse à polícia... Que moveu suas mãos para frente... No veículo do homem. Não lembro ter dito isso. Então você passou suas mãos... De trás para frente, no mato. Sim. Então... Eu posso mostrar se quiser. Ele se aproximou muito de você no mato? Eu não sei. Eu estava... Eu estava no mato. Eu estava apavorada. Eu sugiro fazermos o intervalo agora. O júri está dispensado. Eu tenho algumas questões para discutir. Anote tudo. Ela está caindo em contradição. Sr. Sr. Onde? É verdade. A Srta. Lee se ofereceu para demonstrar... Como ela passou as mãos de trás para frente. Não aceitou a oferta dela. Eu acredito que deva fazer isso. Eu ouvi o que disse... Mas não creio que você... Fico feliz que tenha ouvido o que eu disse. Se ela oferece alguma evidência da história dela para o júri... Você tem que aceitar. Se não aceitar, então no seu interrogatório de amanhã... Eu ordenarei pessoalmente. A Srta. Lee terá as mãos amarradas com uma gravata de seda. A Srta. Lee terá as mãos amarradas com uma gravata de seda. Olha só, ela fez em dois segundos. É, tá, tá. Parece que a sua sobrinha bailarina não entende nada disso. Bom, ela só tinha quatro anos de idade. Então me paga. Descobri o perfil do peso molecular substancial nas algemas usadas para amarrar a Srta. Lee. O perfil combinou com o do Sr. Murdock? Combinou, sim. Foram cem milhões por um do acusado. Em Darwin, um perito forense britânico entregou uma nova evidência de peso molecular. Dirigindo uma estrada no interior do território do norte, quando um homem numa caminhonete os abordou, pedindo que encostassem. Pus uma lã na caminhonete de Brother Murdock em junho de 2001. Rodney Adams estava numa ferrovia em direção ao sul. Joanne Liss e Peter Falcone pararam em Helleron. Eu refiz os meus passos na segunda vez. Tirei fotografias do Betume. Diz-se que viu Peter Falcone uma semana depois do desaparecimento dele? Se não era ele, era irmão gêmeo. Comprou uma bebida e uma barra de chocolate. Contradisse a evidência de Joanne Liss. Mas o que estava fazendo? Por que chamou aquela mulher? Se não chamasse, a defesa chamaria. Ela foi honesta, porém mal orientada. E o júri pode ver isso. Bom, espero que esteja certo. Temos que confiar no júri, Joanne. Colocar todas as evidências na frente deles. Declarações nesse momento. E é compreensível que o promotor público tenha cerca de 300 peças de evidências para apresentar. O que ele está tentando fazer? Levá-lo à submissão? Ah, o Rex é sempre assim, sabe? Ele é preciso. Conduziu a informação. Não vai dar para vencer com ele. A testemunha pode descer. Obrigado. Vai chamar mais alguma testemunha, Sr. Wilde? Isso conclui o caso da promotoria. Meritíssimo. Vai chamar as testemunhas para defesa, Sr. Wilde? Sim, Meritíssimo. Carl Brad Murdoch. Passa para bem aí. Gostaria de fazer um juramento sobre a Bíblia ou em uma afirmação? Na Bíblia. Por favor, segure a Bíblia com a mão direita. Em 14 de julho de 2001, o senhor foi para Barrow Creek? Não, não foi. O senhor teve alguma coisa a ver com o suposto desaparecimento do Sr. Falcone? Não, eu não tive. Não tenho mais perguntas. Sr. Wilde? Onde escondeu o corpo, Sr. Murdoch? Objeção. Objeção aceita. Matou o Peter Falcone? Objeção. Não, não matei. Objeção aceita. Atacou Joanne Lee. Não, eu não ataquei. Manteve um fio de cabelo como lembrança dos acontecimentos daquela noite? Não, não mantive. Por que não falou sobre a polícia ter encontrado um fio do meu cabelo no coldre dele? O juiz considerou como evidência inadmissível. Tudo está plantado a favor dele. Tudo. Vocês podem achar que a primeira evidência é o veículo em Barrow Creek. Mas o que vocês têm que pensar é na evidência dada pela Srta. Liz, da frente para o acesso dos fundos. Vejam que temos um problema aqui. A Srta. Liz não tem certeza se aconteceu assim ou não. Isso é o suficiente para vocês condenarem um homem por assassinato, aceitando apenas as areias grudadas na descrição do veículo do homem? Também podem achar que a evidência do peso molecular não é sustentável. Ouvimos especialistas neste tribunal que desafiam o método do Dr. Itacar de teste do peso molecular. Um método que nem o FBI reconhece ou usa, temendo resultados incorretos. Lembrem-se de Lind Chamberlain. Três anos na prisão por causa de um teste de hemoglobulina feito pela polícia do território do norte, o qual provou estar fatalmente incorreto. Culpado, membros do júri, carrega um grau de absoluta certeza. Um veredito de não culpado pode significar... Sabemos que alguma coisa aconteceu em Barrow Creek naquela noite, mas não temos certeza do quê. Podemos tentar, mas temos uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. E como um membro do júri, sou obrigado a dar o benefício da dúvida ao acusado. Portanto, eu o considero não culpado. Nos reuniremos em 20 minutos. Obrigado. Gostaríamos de saber aonde você vai. Não está indo bem, não é? Você disse a verdade ao júri. Não pode fazer mais que isso. Essas são pessoas íntegras do território do norte. Elas não vieram aqui para assistir uma novela. Vieram aqui para ser membros do júri de um julgamento de assassinato. E podem sentir o cheiro da pomada de áudio a quilômetros de distância. Confie em mim. Não vou deixar esse desgraçado sair livre dessa. Essas são as sugestões da defesa. Que a história de Joanne Liss não acrescenta nada. De alguma forma, não. Isso porque ela só pode nos dizer o que ela sabe. Ela não pode nos dizer que viu o corpo de Pete. Porque não viu. Ela estava aterrorizada. Vocês devem lembrar... ...que a polícia mostrou mais de 300 páginas de entrevistas com Joanne. Deveria haver diferenças entre elas. Mas não havia diferenças. Ela se saiu muito bem. Vejam este retrato falado de novo. Olhem o rosto. Não o cabelo. Aceitamos que o cabelo está errado. Quatro anos depois... Olhem o homem no banco dos réus. Parece com ele. Porque é ele. Não temos um motivo. Mas não precisamos de um motivo. Sabemos que Bradley Murdock estava lá. O DNA de Bradley Murdock estava na camiseta da vítima. Estava dentro da Kombi. E estava nas algemas que estavam prendendo Joanne Liss. Esta prova liga Bradley Murdock... ...à vítima do crime... ...à cena do crime... ...e também aos instrumentos do crime. Junto com a identificação de Joanne Liss e Bradley Murdock... ...esta prova de DNA é completamente obrigatória. Peter Falcone morreu... ...de um tiro... ...de uma arma... ...atirada por Bradley Murdock. Seu corpo será encontrado... ...um dia. O júri vai se retirar para considerar o veredito. Obrigada. Joanne... Gostaria que alguém te fizesse companhia? Não. Tudo bem. O júri tem uma pergunta para o juiz. O júri gostaria de saber, meritíssimo... ...se podemos condenar um assassino... ...na ausência de um corpo. Se eles não sabem disso... ...não devem ter entendido nada. Meu Deus. Temos um problema aqui? Eles já têm um veredito. Chegamos a um veredito unânime, meritíssimo. Podem ler, por favor. Achamos Bradley Murdock... ...culpado do assassinato de Peter Falcone... ...e de ataque e tentativa de sequestro de Joanne Liss. Membros do júri. Ao meu ver... ...em resposta ao veredito de vocês... ...eu concordo plenamente. No futuro, não olhe para trás com pensamento de dúvida. Obrigado. Eu gostaria de ouvir as declarações das vítimas... ...da senhorita Liss e da mãe do senhor Falcone... ...dando a data mais antecipada... ...para o senhor Murdock entrar... ...com pedido de liberdade condicional. ...com pedido de liberdade condicional. ...com pedido de liberdade condicional. Eu quero que leia. Tem certeza? Confio em você. Eu sofri a perda da pessoa que me conhecia muito bem... ...e eu amava demais. Pete foi a pessoa que me encorajou a acreditar... ...e ser uma pessoa mais forte e melhor. Ele foi o único com quem eu viajei pelo mundo... ...e dividi novas experiências. Eu nunca imaginei não estar com ele... ...e não dividir a minha vida com ele. Eu tenho cicatrizes visíveis dos ferimentos físicos... ...que recebi naquela noite. Elas estão desaparecendo junto comigo. As cicatrizes emocionais, porém, permanecem. Estou mais forte... ...mais sábia e menos ingênua. Estou cética... ...desconfiada... ...medrosa... ...com o coração partido... ...e solitária. O prisioneiro se levante, por favor. Você é um assassino frio... ...que não mostra nenhum sinal de remorso. Eu chego à conclusão... ...de que as suas perspectivas... ...de reabilitação são mínimas. Eu, por consequente... ...o sentencio a 28 anos de prisão. Fez justiça. Muito bem. Podem remover o prisioneiro. Angustiantes, nove semanas... ...para Joanne Lise e a família de Peter Falcone. E hoje o juiz decretou um período... ...sem condicional de 28 anos. ...quando sair da prisão. Você pode nos contar como se sente? Com suas palavras? Eu gostaria de agradecer ao juiz e ao júri... ...pela paciência e empenho. Já devem saber de tudo agora. Sem mais perguntas. Obrigado, então. Boa sorte para você, Joanne. Muito bem. Vamos brindar, então. Saúde. 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 Bom trabalho. Foi muito bom. Saúde. Com licença, um minuto. Ah, tá. Sabe, eu adorei aquela parte do Rex... ...acusando... Olá. Como está? Ah, você sabe. Acha... ...que aquele homem nunca vai dizer o que fez... ...com o Pete? Não deve esperar por isso. Vou continuar tendo esperança. Tá. Ela disse que teve dificuldades na Inglaterra para conseguir trabalho... ...porque ela não pôde lidar com o público do modo que ela fazia antes... ...como agente de viagens. E ela falou sobre a curiosidade das pessoas... ...sobre este caso que tem feito um grande estrago... ...e ela tinha que viajar para a Austrália muitas vezes... ...obviamente como parte da investigação. E ela teve dificuldades em fazer amigos nos últimos quatro anos... ...simplesmente porque as pessoas ficavam fofocando sobre ela... ...e tudo o que aconteceu. Ela disse que ainda pensa em Peter Falcone a cada minuto do dia. O corpo de Peter Falcone ainda está desaparecido. E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto